Como é para vocês representar a cultura gaúcha? É uma imensa satisfação preservar a tradição dos mais antigos, passar para os mais jovens agora, eu gosto muito. É um enorme prazer poder representar as nossas tradições com as danças e a cultura, preservando a cultura. Vocês como jovens, no colégio, provavelmente nem todos os colegas de vocês frequentam os CTGs assim como vocês. Vocês veem alguma diferença? O que vocês notam de vocês de diferente para as outras pessoas que não costumam cultivar a cultura gaúcha? A gente vê que nos jovens de hoje não são tantos que cultivam as tradições, é difícil nas escolas, mas a gente, como que participa, a gente tenta levar para os nossos colegas, tem vários projetos levando as tradições para as escolas, para incentivar todos os jovens para o tradicionalismo. Como, tipo, apresentar em escolas, ou ir ao CTG também, no rodeio. Vocês notam, eu digo assim, uma diferença entre os jovens de hoje em dia, que não frequentam o CTG, e os jovens de hoje em dia que frequentam o CTG. Vocês veem alguma diferença? Algumas sim, algumas não. Quais diferenças? São várias, tipo, nós que andamos puxado, ou se não, tipo, nós viemos puxado na semana para a roupilha. Temos que não, temos que vir shortinho, vestido. Tu vê alguma diferença? Bastante. Algumas pessoas não há muita diferença, mas a outra, assim, as pessoas que cultivam a tradição, que vêm no CTG, geralmente são mais educadas. Tchau, 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 tchau Obrigado.